Eu estou vendo que tem muita informação, muita tecnologia aqui, mas me preocupa com os usos desses conhecimentos. Eu estou vendo que tem muito jogo, muita coisa, diversão, mas eu acho que a gente deve se apoderar dessa tecnologia por um uso específico determinado. Eu acho que é possível, através do autoconhecimento tecnológico, caminhar para a distribuição do capitalismo, para a disposta das instituições financeiras, que provocam um caos no sistema financeiro, bancário, para a superação desse sistema e para a gente caminhar para outro modelo de sociedade. Eu espero ver isso aqui, um pouco disso daqui, esses dias.